Olá, sejam bem-vindos ao curso Genética para o Enem. Sou o professor Anderson Covas, tenho formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador. Executo pesquisa atualmente sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para mais uma aula do nosso curso e nossa aula é análise de eredrogramas. Então vamos aprender a simbologia básica primeiro dos eredrogramas. A primeira simbologia que vamos aprender é do homem. O homem, que são homens normais, a gente trata de normais e afetados em genética. Homem normal é um quadradinho vazio e mulher normal é um círculo vazio. Quando é afetado, da mesma forma, continua sendo quadrado para o homem e círculo para a mulher, porém cheio, todo preenchido. Quando existe casamento entre um homem e uma mulher, nós o ligamos a ele. Está vendo que eles estão ligados? Então isso significa que é um casamento. Porém, quando tem um casamento co-sanguíneo, ou seja, casamento de pessoas que são parentes, como primo que casam com primo, nós temos a simbologia esta, onde, de vez de termos apenas um traço, temos os dois traços ligando o homem à mulher. E quando há irmandade em ordem cronológica, nós damos por esse símbolo. Então existe uma irmandade, ou seja, todos esses indivíduos aqui, um, dois e três, por ordem cronológica, são irmãos. Então o primeiro filho de um suposto casal é uma menina, o segundo é uma menina e o terceiro é um menino, onde todos são normais. E quando existem gêmeos monozigóticos, é dado por essa simbologia. E quando existem gêmeos desigóticos, é por essa simbologia. Quando existe portador heterozigótico, quando a pessoa é portadora de uma doença, mas ela só é heterozigótica, essa doença não vem a agir nessa pessoa, então a gente usa uma dessas duas simbologia. Quando existe quatro pessoas do sexo feminino, usamos essa simbologia. Quando existe um sexo indeterminado para o indivíduo, utilizamos essa. Quando está falecido, ou acontece de esse indivíduo não acontecer a lisa, ou está morto, usamos um desses dois aqui. Símbolos. O símbolo para casal com um filho e uma filha é este. Pode observar que temos um homem, que é normal, uma mulher, que é normal. Um traço aqui no meio que liga os dois significa que eles são, existe um casamento, que eles são casados. E irmandade. Irmandade. Em ordem, sempre cronológica. Ok? Então, essa é a simbologia básica para a gente analisar os eredrogramos. Então, eu trouxe o eredrogramo para vocês. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Sempre deve existir, tal que é essas linhas para identificação de um eredrograma. Observe assim que na linha 1 temos o indivíduo 1 e o indivíduo 2. Na linha 2 temos o indivíduo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E assim por diante. Em todos os eredrogramos também deve-se ter as legendas. Observe que a gente teve a legenda aqui, os indivíduos normais e os indivíduos afetados. Ok? Então, a próxima coisa que nós vamos ler é a montagem. A montagem desse eredrogramo. Como que ocorre a montagem? A montagem de um eredrogramo tem que obedecer algumas regras básicas. Essas regras são. A primeira regra. Em cada casal, o homem deve ser colocado à esquerda e à mulher direita, sempre que possível. Então, a primeira regra do eredrograma é essa. É que o homem deve ser colocado do lado esquerdo e a mulher do lado direito. Então, o homem do lado esquerdo e a mulher do lado direito neste eredrograma de exemplo. Então, a primeira regra de montagem do eredrograma é que o homem deve ser ficado do lado direito e a mulher do lado esquerdo, sempre que possível. A segunda regra é que os filhos devem ser colocados em ordem de nascimento, da esquerda para a direita. Então, se nós vamos olhar, temos aqui um casamento, porque os indivíduos estão ligados por uma linha. Então, não é um casamento co-sanguíneo. Temos o homem e a mulher. O homem do lado esquerdo e a mulher do lado direito. O primeiro filho do casal, a gente consegue ver que a irmandade é aonde? É essa daqui. É a irmandade. Então, temos o primeiro filho do casal, o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho, o quinto filho e o sexto filho. Então, esse casal teve seis filhos. Então, eu sei que essa é a ordem de nascimento dos filhos. Porque a segunda regra na montagem tem que ser colocada da esquerda para a direita, a ordem de nascimento dos filhos. Vamos observar em outro exemplo aqui também. Temos o homem do lado esquerdo, a mulher do lado direito, segundo a primeira regra. E temos o primeiro, o segundo e o terceiro filho. Da esquerda para a direita, de acordo com a ordem de nascimento. A terceira regra para montar a ordem de eredrogramas é que cada geração que se sucede é indicada por algarismos romanos. Um, dois e três. Dentro de cada geração, os indivíduos são indicados por algarismos arábicos. Da esquerda para a direita. Ou, temos. Então, cada geração sucede é indicada por algarismos romanos. Então, temos primeira geração, segunda geração, terceira geração. Ou, também conhecido como linha 1, linha 2, linha 3. Por que usamos linha? Porque estamos falando de linhagens. Então, de onde eu venho? Então, eu tenho na primeira linhagem pai e mãe, depois os filhos, os filhos e os filhos, que são os netos, que é a terceira geração. E os indivíduos são indicados por algarismos arábicos. Então, a gente sempre usa um, dois e, novamente, na segunda geração, os ambos. E eles sempre são colocados da esquerda para a direita. Então, não é porque eu tenho um e dois na geração um, que na geração dois eu vou ter que continuar com três e quatro. Não. A geração dois é uma nova geração. Então, eu começo da esquerda para a direita, todos os indivíduos, um, dois, três e quatro. Se fôssemos observar esse hierogama da regra dois, observamos que nessa geração três, todos, independentemente dos seres, deveriam ser. Então, esse seria o um, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, o sete, o oito, o nove, o dez, o onze e o doze. E assim em diante. Ok? E lembre-se sempre da legenda, que ela é essencial. Então, a gente sabe que o quadrado é um homem, o círculo é uma mulher, e o quadrado e o círculo significa que são homens e mulheres afetados. Ok? Essas são as três regras de montagem de um eredrograma. Essenciais na formação de um eredrograma. Então, muito obrigado por assistir mais essa aula de genética voltada para o Enem. Estou ansioso, esperando vocês para a nossa próxima aula. E por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.